Salve, salve família, inscreva-se no canal e ó, deixa seu like certo, porque essa é uma música inédita do MC Kevin Fala nada, só escuta, nós é o funk, o filha da puta Calma gata, bate no rádio do pai, mais um dia de festa, só moleque favela Só tem modelo na referência do pai, tô de Nike na cena, pegar ela é consequência Pensa que a gandita tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Cuida de artista, madrugada solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Deixa que eu faço esse seu sorriso todo, vai aí o exílio desse seu, mas não ouço Bota meu passado, eu tava no fundo do poço, sou vitorioso, sou de nível e tudo novo Pra quem sou minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais nada da minha vida, não é mais nada da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia, cheio de puta Já quero todas pelada, porque se tô envoltado, desconto, tá envoado Agora ela joga a bunda, eu vejo ela, batendo a bunda na minha cara Pensa que a gandita tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Cuida de artista, madrugada solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Deixa que eu faço esse seu sorriso todo, vai aí o exílio desse seu, mas não ouço Bota meu passado, eu tava no fundo do poço, sou vitorioso, tô de nível e tudo novo Mosca na minha, cê sabe que eu passo trem, quer roupa cara, é só agradar o pai Tô no volante, hoje cê passa bem, se nós tomar um enquadro, a casa cai Hoje baile pipoca, outra gente, Felipe Plain E os flagrantes, toquei no banco de trás É só um andraque, mas do mal lado vem, estrategista pra não errar no que faz Porque eu nasci pobre, mas não nasci otário, chorão deixou bem claro e nós mandou avisar Que eu já passei perreco e se passou é passado, hoje eu recebo em dólar e compro com o money pagar Pensa que as bandida tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Pensa que as bandida tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Vida de artista, a madrugada é solidão, puta me quer longe, doutrina uma condição Deixa que eu faço, esse é o seu riso todo, vai lá eu exibulecer, mas eu não ouço Volta meu passado, eu tava no fundo do pulso, sou vitorioso, tô de nível e tudo novo Fala nada, só escuta, nós é o funk, o filha da puta Respeita nós, nós vai passar, nós vai passar